e como mudar o tom de algum canal o primeiro vem aqui o canal com a frase que eu quero mudar de tom eu vou e deixo marcado aqui que nem esse aqui vou marcar de novo eu quero descer um tom na verdade dois semitons eu vou aqui ó em áudio switch um pouquinho nisso aqui ó vem aqui aí vai aparecer isso aqui ó aí eu venho aqui ó que semitons se eu quero descer um tom são dois semitons eu vou e tem que ser menos dois ali eu venho aqui ó chegou a dois semitons ali eu vou vem aqui ó render aí ó vou apertar aqui olha o áudio como é que vai mudar tá vendo aí já foi botão qualquer